Foi-se o tempo que vaidade era algo tipicamente feminino. Hoje os homens querem sim revelar a sua beleza. E que beleza! E eu tenho uma dúvida. As mulheres concordam ou não concordam com isso? E o que eles pensam disso? Qual o limite da vaidade? Ah, vaidade? Você é vaidoso? Ah, eu sou. Bastante? Bastante, eu gosto. Eu acho que você é homem vaidoso. Tem marido? Tem. Ele é vaidoso? Muito. Eu sou vaidoso. Ah, tá. Me pegou surpresa, peraí. Também concordo. Homem tem que se cuidar, tem que estar em dia. Legal, acho legal, acho válido. Ah, eu acho legal, acho que tem que se cuidar com uma mulher mesmo. Eu não sou de fazer sobrancelha, fazer essas coisas de unha, eu me cuido com roupa, com cabelo, com essas coisas. Acho que tem até um limite, não pode ser largado, mas também não pode exagerar, né? Umas coisas que eu acho que é um exagero. Querem ficar mais bonitos até porque a mulher tá exigindo isso, né? Eu acho que homem tem que ser totalmente vaidoso. E brigar comigo por causa do secador também não, né? Aí não dá certo. Não, a mulher literalmente não ser a mulher, mas eu acho que dá pra se cuidar. Quem gosta, não sei, eu me arrumo. Não me acho vaidoso, me arrumo. Tem que se arrumar menos que a gente, né? É, depende de homem pra homem, difícil falar. Não dá pra julgar quem faz. Mas você acha que na mulher o excesso é bom? Ah, sim. Eu acho que é legal. Pra hoje em dia, é. Homem com muito pelo. Se ele for fazer unha, passa base, faz muita sobrancelha. Mas assim, um cara de monocelha é feio, sim, eu não acho legal. O homem hoje mudou bastante, né? E pintar a unha, o que você acha? Não, totalmente contra. Não, totalmente contra. Como manicure, pedicure. Manicure é esse coisa de homem também. Tu pensa que é assim? Não, não, é exagero. O homem não precisa nada disso, não. Acho que todo mundo tem um pouco de vaidade. Todo mundo que se arruma tem um pouco de vaidade. Independente que fale que não, mas tem. Há muitas mulheres que gostam que os homens sejam muito cuidadosos com suas unhas, com seus... Tu és um homem vaidoso? Mais ou menos. Então vaidade masculina, sim. Fim.